Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Arquicad 23. Nesta aula, eu vou mostrar pra vocês como que a gente insere portas e janelas. As portas e as janelas, elas já vêm prontas, são objetos paramétricos, completos, os quais você deve escolher o modelo e, se desejar, alterar, escolher o parâmetro que você quer mudar. Ok? Então, primeiro eu vou inserir uma porta e depois nós vamos entrar nas configurações pra você ver como que os parâmetros trabalham. Então, eu quero colocar uma porta aqui, uma que vai pra este quarto, pra este quarto e pra este banheiro, tá? Vou colocar três portas aqui. Então, vamos clicar aqui em portas. Vou abrir aqui no favorito de portas. O que que é o favorito? Favorito é um modelo que foi construído e que foi salvo pra você não ter que ficar fazendo ele de novo e outra vez e outra vez, tá? Então, quando a gente clica em algumas ferramentas aqui, você vai ver que vai abrir uma setinha. Todas essas ferramentas que tem setinhas tem favoritos salvos, tá? Então, vamos abrir aqui a ferramenta porta e vamos buscar uma porta que já foi salva aqui como favorito, tá? Então, temos aqui porta de abrir com pintura, branco, acetinado, com soleira, tá? Vamos pegar esta aqui e colocar aqui no banheiro. Mas antes, vamos nos lembrar que temos que configurar, por exemplo, a largura, tá? A largura dessa porta. E vamos apenas passar o mouse sobre a parede. Lembrando que para inserir uma porta é necessário que haja uma parede antes, senão não vai rolar. Porque a porta precisa ter uma parede pra ser instalada. Na vida real é assim, né? Tá vendo esse solzinho? Esse solzinho quer dizer qual é o lado externo. O lado externo é o lado direito. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse pra fora. E depois eu vou dizer com o movimento do mouse apenas qual é a abertura. Qual é o lado da abertura dessa porta. Nesse caso, pra cima. E eu dou mais um clique e vai aparecer aqui esta porta. Maravilha, né? Agora eu quero uma outra porta pra cá e pra cá. Só que é uma porta sem soleira. Porque aqui eu não tenho desnível, né? Então, vamos pegar aqui de novo. E vamos abrir uma porta... De pintura branco acetinado sem soleira. E a mesma coisa. Agora a gente vai pegar aqui, colocar a porta 70. E vamos... Enter. E vamos clicar e colocar a porta pra fora e pra dentro. Mesma coisa. Não preciso nem selecionar de novo, olha. Pra de... Opa, errei. Agora eu vou ter que clicar na porta pra fora e pra dentro. Muito bem. Então, eu tenho porta de 70, 70 e de 70. É essa com soleira e essas duas sem soleira. Agora eu quero botar uma porta de 90 aqui, ó. Então, eu vim aqui. 90. Vamos pegar a mesma porta, só trocar a dimensão aqui. 90. Vou botar 90 e vou colocar a porta aqui. E clico pra dentro, tá? Aqui eu tenho uma outra porta. Que é a porta da cozinha. Vamos colocar aqui ponto 80. E... Ah, mas aqui não é. Não é porta sem soleira. Não tem problema. O que você faz? Seleciona aqui. Aproxima. Seleciona a porta. Vai no favoritos. Pega a porta com soleira. E... Pronto. Só modificar a largura. E aqui ficou a nossa porta com soleira. Vamos fazer uma outra porta aqui, tá? Porta com soleira ou porta sem soleira? Podemos clicar aqui também, tá? Onde tem essa setinha daqui, essa setinha daqui que corresponde a mesma coisa. Vamos pegar uma porta com soleira. Vamos clicar aqui pra fora. Vamos pegar ela mais pra cá. Pra poder dar... Pra colocar armário dos dois lados. Certo? E aí a gente coloca a porta pra cá. Maravilha. Agora eu quero colocar uma porta de correr aqui. Porta de correr. Vamos acionar. Uma porta de correr de duas folhas de vidro. Pra fora. E aí diz se vai abrir pra cá ou se vai abrir pra lá. Eu quero que ela abra pra cá. Então eu clico pra cá. Qual o tamanho dessa porta aqui? Vamos aproximar. Clicar. Ela tem uns 60, tá? Quero colocar dois. Aí ela vai encaixar certinho aqui no dois. Muito bem. Agora eu quero fazer janelas. Vamos colocar janelas desses dormitórios. O princípio da porta e da janela é a mesma coisa. Você vai pegar aqui uma janela. Vai em favoritos. E vai dar uma olhadinha no que nós temos aqui salvo de favoritos. Vamos pegar... Essa aqui, ó. De duas folhas de alumínio. Tá? E vamos abrir pra cá. Vamos colocar ela um pouquinho maior. Vamos colocar 1,40. Da joia aqui. A mesma porta vamos colocar... Mesma janela vamos colocar desse outro lado aqui. Só que é deste lado. E no sentido que ela vai abrir, tá? Aproxima, pega aqui e vamos colocar 1,40. Vamos colocar uma janela aqui nessa cozinha. Mesma coisa, mesmo princípio. Tá? 1,20. Eu quero colocar maior. Opa. Tem que aproximar, senão você faz isso, ó. Desloca todo mundo. Clica. E aí você coloca 1,40. A janela, janela. Por quê? Porque eu vou pôr a cama aqui e o guarda-roupa aqui. Aí essa janela fica deslocada pra poder não atrapalhar a colocação do armário. Agora vamos ver como tudo isso ficou no 3D. E as nossas janelas. 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 E janelas. Maravilha, né? E na elevação. Essa não mostra nada por enquanto. Tá? Então, as janelas e portas são muito simples de colocar, principalmente porque elas já estão prontas. Se eu quiser mudar algum parâmetro, eu entro dentro dela, com o botão direito, em definições de propriedade. E venho aqui, ó. Dentro desses parâmetros aqui, ó. Eu vou navegando dentro dessas gavetas, olha. E vou abrindo. E vou alterando medida. Né? Posso aumentar o tamanho, diminuir. O tipo de folha. Se eu quero uma folha mais elaborada. Qual é o tipo de maçaneta. Tá? Se ela vai ter ventilação natural, eu aciono aqui. Tipo de abertura e ângulo. Linhas de abertura. Agora, alguns atributos desse modelo. A base da parede. O requadro. O fechamento. O recorte. O arco, se houver. E mais atributos. Equipamentos e acessórios. Soleira, quebra-sol, peitorio, guarnição. Olha, tudo isso pode ser modificado e personalizado para cada elemento desta porta nova que eu estou criando, que não existe no meu favorito. Depois que eu fiz, eu faço o quê? Clico aqui, ó. Em favorito e salvo. E ela vem parar aqui junto com as demais portas. Fantástico, né? Isso é a mesma coisa para janelas e portas. É o mesmo princípio. Tá? Detalhes mais complexos, a gente vai ver no nosso curso completo. Então, para o nosso minicurso, neste minicurso, nós vamos criar aqui uma sacada. Nós temos uma sala, que dá para uma sacada aqui, uma varandica. Então, vamos inserir numa laje. Vamos pegar aqui um ponto. E vamos colocá-lo a um metro e dez, tá? Como que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos digitar três e setenta e cinco. Digitar D de dado. E vamos colocar um vírgula quinze. E eis aqui a nossa laje, tá? Vamos olhar no 3D como ficou. Digito O no teclado. E Eila aqui. Tá? Ela tá com quanto? Ela tá com quinze. Vou colocar ela com doze aqui. E deixar ela menos, menos ponto zero dois. Pra dar um desnivelzinho aqui. Para... A nossa fachada. Vou colocar menos zero três. Aí, fica ajustadinho aqui. Pronto. Ok? Voltamos para o térreo. Varandinha está aqui. Laje. E agora, vamos colocar um guarda-corpo. Vamos entrar aqui no favoritos de guarda-corpo. E o guarda-corpo também está pronto. Já está montado. Todos os elementos já estão prontos. É só aplicar. Então, vamos escolher esse aqui, ó. Um ponto inicial. Um outro ponto. Um outro ponto. E fecho aqui. Botão direito. Ok. Pronto. Vamos ver como ficou no 3D. Maravilha, hein? Guarda-corpo no Arquicad é o mesmo princípio dos parâmetros dos outros elementos, tá? Então, se eu quiser trocar, é só entrar em definições do objeto. E aí, eu vou trocando elemento por elemento. Na barra superior, do corrimão. Consego mudar as dimensões. Se é quadrado, se é redondo. Tá? Tudo isso pode ser mudado. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui no 3D como ficou. Porque precisamos dar um acabamentozinho aqui de viga, né? De apoio pra ficar bonitinho na fachada, tá? Quando terminar a fachada, você vai ver que vai ficar chuchuzinho. Então, vamos pegar aqui uma viga genérica, tá? Estrutural genérica. E vamos pegar aqui... Ah, precisa desproteger o vegetal. Ele tá oculto. Tá? Então, eu vou pegar uma viga aqui. Vou colocar ela aqui. Deixa eu pegar e colocar aqui. Tá? Depois eu ajusto. Um ponto final, um ponto inicial. Simples, tá? Eu quero ela 20 por 30. Vamos colocar... Vamos... 30... 20. Vamos ver no 3D o que aconteceu. Deve estar lá no alto, tá? Mesmo, ó. O que eu vou fazer aqui? Colocar ela em zero. Ela vai descer. Tá? Ó pra planta. Vou pegar ela aqui. Deixa eu apertar o F. O Shift pra ela ficar retinha. Agora ficou retinha. Pera aí. Esse guarda-corpo... Vamos esconder ele aqui temporariamente. Vamos esconder esse vegetal. Vamos pegar aqui. Mover, arrastar. Trazer pra cá. E trazer ele daqui pra cá. Pronto. Maravilha. Aí, mover. Mover. Arrastar. E repetir. Trazer a mesma coisa pra cá. Mover, arrastar e repetir. Mover, rotacionar. Mover, arrastar. Pega um ponto aqui. Traz até aqui. Pega um ponto aqui. Traz até aqui. Junta. Ops. E junta o Fillet. Pronto. Vamos ver como ficou. No 3D. Maravilha. Ok? Vamos colocar aqui no projeto legal novamente. Aí, o guarda-corpo volta a aparecer. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei uma laje e coloquei uma viga. Para sustentar esse guarda-corpo. Uma viguinha. E, finalmente, chegamos na aula de inserção de objetos aqui no nosso mini curso de Arquicade 23. Inserir objetos também é uma tarefa nada difícil no Arquicade, tá? Então, nós vamos aqui no menu modelagem em ferramenta objeto. Vamos clicar duas vezes. E vamos fazer aqui, ó, uma inserção dos objetos sanitários desse banheiro, tá? Então, nós temos aqui, ó, na biblioteca. Vamos pegar essa bacia sanitária. Só clicar e dar ok. Vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos só colocar. Depois a gente ajusta, tá? Mover, rotacionar. Rotacionar. Tá rotacionado. Agora, novamente, vamos pegar aqui. Vamos pegar uma. Vamos ver se eu tenho aqui chuveiro. Vou pegar essa bandeja de chuveiro aqui, tá? Não é o padrão brasileiro, mas vamos colocar porque é um objeto. Vou clicar nele aqui. E vou colocá-lo com, vai, 70. Só clicar aqui em cima e botar 70. E uma... Uma bacia. Uma bacia, não. Uma pia. Vamos ver se tem uma pia aqui. Um avatório. Muito bem. Vamos colocar esse aqui de coluna. Mover. Clicar e rotacionar. Tá? Então, é só mover. Mover, arrastar e arrastar. E colocá-lo aqui. Opa! Ela tá torta. Deixa eu clicar em cima dela e rotacionar. Pega aqui e joga aqui. E aqui está o nosso banheiro. Tá? Tudo isso pode ser modificado se eu entrar com o botão direito aqui. E alterar todas as composições que existem dentro das configurações desse banheiro. Tá? Medida, tipo de banheiro, de assento, etc, etc. Tudo pode ser modificado. Tá? Então, tá aqui o nosso banheiro. E eu vou fazer só esse dormitório, porque o princípio é o mesmo. Tá? Então, vamos entrar aqui em dormitórios. E vamos ver o que eu acho aqui na biblioteca básica do Arquicat. Mobiliário. Então, vamos abrir o mobiliário. E vamos pegar aqui um guarda-roupa. Então, vamos pegar um guarda-roupa. Ok. E vamos clicar e colocá-lo aqui. Tá? Selecionar. Selecionar. Mover. Rotacionar. Aperta o shift, ponto catorto. E move e arrasta para cá. Quero que ele fique com ponto 60. Mover e arrastar. Só colocar de fora a fora. E aqui eu vou colocar uma cama. Objeto. Inserir cama. Camas. Aí, cama de casal. Inserir. Mover. Rotacionar. Tá? Então, inserir objetos é muito simples. É só você vir na cadeirinha. Pode clicar tanto aqui como aqui em cima. Passear pelos objetos que estão separados por pastas. E escolher o objeto que você quer inserir. Dar ok. E clicar no ambiente. Aí você ajusta. Se você quer que ele espiche. Que ele encolha. Eles são todos paramétricos. Você pode entrar dentro dele. E mudar. Tá? Por exemplo, a cabeceira. Eu tiro a cabeceira. Se eu não quero gavetas, eu tiro gavetas. Aqui tem um mundo de coisas que você não imagina. Tá bom? Mas isso fica para o curso completo. Senão, o minicurso não acaba nunca. E nessa aula, nós vamos montar a estrutura do edifício. Tá? Eu deixei preparada aqui, ó. A parede onde nós vamos inserir a escada. E ela vai ser a nossa referência para fazermos os nossos espelhamentos. Então, para espelhar, nós temos que selecionar o objeto. Vamos retirar aqui este. Porque este não será espelhado. E com o botão direito, nós vamos clicar em espelhar e repetir. Vamos pegar o centro dessa parede que tem 3 metros. Porque o lance de escada tem 1,5m para ir e 1,5m para voltar. E aí, a gente vai espelhar. Então, tudo que está para cá vai ficar igualzinho para o outro lado. Capiste? A mesma coisa para o outro lado. Nós vamos copiar aqui. E aqui, no entanto, nós vamos ter um porénzinho aqui. Nós vamos pegar aqui uma linha de auxílio. E vamos rebater essa parede aqui, ó. Vamos rebater toda essa estrutura, exceto esta parede. Então, eu aperto o Shift e seleciono. E aí, ele vai deselecionar essa parede. Então, nós vamos pegar este ponto aqui. Não. Primeiro, tem que vir aqui, né? Espelhar e repetir. Depois, pega este pontinho aqui e rebate. Muito bem. Tá ok? Só que esta parede aqui, nós vamos movê-la para trás. Porque ela não precisa ser tão distante assim. Então, nós vamos trazê-la dois metros e meio para trás. Tá? Então, aqui, nós temos a estrutura do nosso edifício montadinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma escada aqui. Mas, antes, vamos inserir uma laje, tá? Vamos inserir uma laje aqui de referência. Eu quero uma laje estrutural. Vou pegar aqui e vou trazer até aqui, tá? Ela tem quanto? Tem 15. Vou colocar ela com 15. Mas, eu vou... Vou colocar ela com 12. Mas, eu vou descer ela menos ponto 03. Ok? Deixa eu colocar aqui também uma traminha. Uma traminha. Trama de superfície. 60 por 60. Tá? Tá jóia aqui. Não precisa nem ajustar. Maravilha. Vamos ver no 3D como ficou? Aí, ó. Ficou jóia, hein? Maravilha. Sucesso na cidade. Tá lá os objetos e tudo. Então, voltemos. Vamos agora desenhar a escada aqui. Para desenhar a escada, nós vamos fazer uma preparação. Tá? Então, eu tenho aqui... Vou fazer uma esqueminha de 1,50. A linha, aperta a barra de espaço e traz aqui 1,50. Certo? Agora, eu vou pegar a linha e vou traçar aqui no centro dessa parede. Aperta o offset e aperta o offset, aperta na ferramenta linha, aperta a barra de espaço no teclado e traz pra baixo mais 2 metros. Vamos fazer um ajuste aqui agora na arquitetura, mover e arrastar. Vou arrastar isso aqui mais uns 50 centímetros pra trás. Pronto. Dá uma aliviada aqui nessa porta. Só ajustar aqui a laje. E agora, nós vamos desenhar a nossa escada. Escada. Vamos selecionar a escada aqui. Um favorito de escada, de preferência. Uma de concreto. Vamos pegar um ponto. 1,50 de largura de escada. Vamos inserir guarda-corpo? Não vamos inserir guarda-corpo? Vamos ver como vai ficar aqui. Um ponto, outro ponto e fecho a escada aqui. Vamos ver como ficou no nosso 3D. Aê! Ficou com o guarda-corpo do lado direito de quem está subindo. Lindo, não? Vamos colocar numa janela aqui. Vamos ver que janela nós vamos colocar. Vamos colocar numa folha fixa. 3. Não, 3 é muito. 2,40. Vamos ver como ficou o nosso 3D. Maravilha! Voltar para o térreo. E agora vamos duplicar os pavimentos. Então, vamos selecionar e dar Ctrl C. Vamos para o primeiro pavimento. Ctrl V. Ctrl V. Ok. Continuar. Segundo pavimento. Ctrl V. Ok. Vamos ver como ficou o nosso 3D. Eilo. Existem outras formas mais inteligentes e que economizam memória do arquivo, que a gente vai ver no curso pago. Tá? Na verdade, isso se chama módulos associados, onde a gente utiliza apenas o modelo inicial que nós estávamos trabalhando e ele replica, não só no andar, como em todos os pavimentos. Mas, aqui está o conceito, tá? Está tudo certinho. Agora, nós vamos para a planta de cobertura. Muito bem. Seja bem-vindos à última aula da modelagem da arquitetura, onde nós vamos finalizar aqui os elementos da arquitetura, nessa edificação. Então, vamos aqui para a finalização da cobertura, no terceiro pavimento. E para a gente ter como referência o nível inferior, nós vamos habilitar o rastreamento, tá? Com isso, nós podemos modelar tranquilamente a nossa platimbanda. Então, nós temos aqui uma parede, nós vamos colocá-la com zero e vamos colocá-la aqui, inicialmente, com 60 centímetros, tá? Genérico, pedação externa. E vamos modelar aqui, seguindo a arquitetura da edificação. Então, vamos descer. E acompanhar o contorno e fechar. Muito bem. Agora, vamos traçar uma laje aqui, né? Uma laje de fechamento da cobertura total. Uma laje genérica. Vamos pegar aqui o ponto. Aqui vamos fazer o método de geometria poligonal. Pegar ponto a ponto. E vamos fechar aqui a cobertura. Na verdade, vamos trazer esses pontinhos pra fora aqui, que é o mais correto, ok? Bom, todos os nossos pontinhos agora estão certinho da laje. Vamos ver o nosso 3D. Maravilha. Então, agora vamos fazer um detalhamento aqui dessa platimbanda com perfil complexo. Vamos selecionar as paredes. E agora que as paredes estão selecionadas, nós vamos aqui em estrutura e vamos escolher a terceira opção. Que é o perfil decorativo, tá? Nós vamos escolher esse aqui, ó. Perfil decorativo tipo cornija. E vamos ver como ficou o nosso 3D. Aqui a gente vai ter que pegar essa parede aqui e trocar. Vou dar pra fora. Ops! Certo? E vamos dar uma olhadinha aqui no restante como ficou. Aí, tudo ficou certinho agora, tá? Então, com esse acabamento aqui, a gente finaliza a parte da arquitetura do edifício. Muito bem. Então, vamos voltar para o pavimento térreo e vamos traçar aqui o terreno, tá? O melhor lugar pra traçar o terreno é no pavimento térreo. Então, vamos pegar aqui uma grelha, uma área e vou traçar aqui, ó. O terreno. E vou pegar a laje e vou desenhar aqui um passeio público. E agora, desenhar, modelar, né? A rua. Vamos para o 3D. Vamos ver como ficou. Certo. Agora, vamos ajustar aqui a rua e o pavimento e o passeio público, tá? Como nós vamos fazer isso? Vamos aqui utilizar a ferramenta corte. Vamos pegar o corte e traçar aqui. O corte é simplesmente selecionar a ferramenta corte, dar um ponto inicial, um ponto final e um lado, pra que lado que vai ficar virado o corte. Vamos aproveitar e fazer um outro corte aqui, ó. Vamos passar dentro do banheiro e da escada. Pronto. Corte 1 e corte 2. Vamos olhar aqui agora o corte 1, o corte A e o corte B. Então, temos aqui o terreno e aqui nós temos a calçada e a rua. Vou mover. Alinhar aqui com o terreno. E a rua, eu vou mover, arrastar e trazer aqui pra baixo. Trazer um pouquinho pra cá. Pronto. Então, eu tenho aqui o terreno, o passeio público e a rua. Vou colocar uma trama. Uma trama de superfície. Vou colocar uma trama de 25%. E eis então que nós temos agora a nossa modelagem arquitetônica da edificação 100% modelada. E ainda fizemos o terreno e a rua com a calçada para deixar pronto para o próximo módulo, que vai ser a preparação para o Twinmotion. Muito bem, pessoal. Nesta aula de preparação da arquitetura para o Twinmotion, antes de entrar o professor Daniel, eu preciso explicar pra vocês algumas coisas que são muito importantes pra quem trabalha com importação e exportação de arquitetura pra trabalhar em outras plataformas. Então, aqui eu dei uma finalizada no arquivo, fiz uma gracinha aqui, coloquei essas placas sementícias, que nada mais é ferramenta laje, um por um, e coloquei ela com 5 cm de altura a menos 10, pra ela ficar encaixadinha no terreno, tá? Então, o nosso arquivo final, ele ficou assim. Assim, apaguei aqui embaixo, esses guarda-corpo que tava aqui embaixo, porque não precisa, e deixei somente em cima, tanto na frente como atrás, tá? E ainda coloquei aqui uma porta mais apropriada pra essa situação e deixei as janelas, tá? Nada que você já não tenha visto no minicurso. Pra dar um acabamentozinho maior aqui, eu vou colocar uma cobertura, tá? Com o telhado. Vou acionar a ferramenta telhado aqui, e ela vai fazer uma cobertura genérica aqui pra mim. Vou pegar esse default aqui, e vou pegar um ponto, mais um outro ponto. Vou tentar uma outra coisa aqui. Diminuir aqui, diminuir aqui, diminuir aqui, diminuir aqui, trazer esse ponto pra cá, e trazer esse ponto pra cá. Pronto. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Muito bem, agora vamos subir ele pra três. Nós precisamos separar alguns materiais, por exemplo, laje. A laje aqui, ela tá aplicada em todos os andares, dentro e fora, com o mesmo material. Porque ela é um material genérico, uma laje maciça. Ela não tem composição de material. O arquicárdio, como o todo programa BIM, ele trabalha com composição de material. Então, no nosso minicurso, nós aprendemos a criar laje genérica. Uma laje maciça lá, pronta e acabou. Agora, eu vou vir aqui para o térreo. E vou fazer o seguinte. Vou pegar essas lajes aqui, ó. Que são lajes genéricas. Que ela tem esse grid apenas pra sinalizar uma trama. Ela não tá com material composto. E eu vou vir aqui, ó. Em estrutura. E vou clicar em composição. Em laje composta. Da estrutura simples e composta. Vou clicar na composta. Tá? E vou transformar essa configuração do pavimento térreo. Em laje de concreto mais piso cerâmico de 10 cm. Tá? Agora, vamos para o pavimento térreo. Vou escolher aqui, ó. Este piso. É só selecionar e segurar o shift do teclado. Então, seleciono aqui e coloco perfil de 10. Ok? Agora, nós vamos voltar para o segundo pavimento. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionar este, este e este. Mais o de dentro. E vamos colocar em... Piso cerâmico 10 cm. Então, quando lá no Twinmotion o Daniel for aplicar o material no piso. Ele vai conseguir separar o que é o material do piso do que é o material do teto. Por quê? Porque existe uma camada de material separado aqui. Então, eu tenho uma camadinha aqui, ó. Que é de laje e uma camadinha que é de piso cerâmico. Então, vai ficar para cada um um material separado na hora de fazer o render. Não vai ser uma coisa só. Se tudo estivesse como concreto, na hora que eu aplico o material, fica o material que eu vou aplicar em tudo. As plaquinhas aqui de concreto, elas estão em material genérico, mas elas estão em material pré-fabricado. Tá? Em outro tipo de estrutura. Agora, eu quero colocar o guarda-corpo. A laje do guarda-corpo. Vamos ver a laje do guarda-corpo. Selecionou esta laje, esta laje, esta laje e esta laje. Tá? Ela está em material genérico estrutural. Então, eu vou colocar ela... Perdão. Revestimento externo. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo pavimento. Agora, eu quero deixar essas vigas que estão passando aqui fora, porque cada um está com um tipo de acabamento. A parede está com uma pintura ocre. E esta laje que está passando aqui, ela está sem pintura. Ela está no material puro dela. Assim como esta viga e laje aqui. Então, nós vamos entrar neste material e mudar o acabamento apenas. Tá? Vou deixar ele pintado de branco, que é a laje. Então, vamos entrar em material. E aqui no modelo, nós vamos colocá-lo como pintura branco polido. Tá? Vou colocar nos três aqui. Vou selecionar este também. Selecionei algumas lajes aqui. Botão direito. Definir. Definições da laje selecionada. Aí, eu vou colocar um branco polido em todo mundo. Vamos aproveitar e mudar a viga. Vamos pegar a viga. Selecionar. Só a viga. A laje, não. Ok? Viga. 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 Tem que ser de pertinho. Pintura branco. Polido. Colocar em todos, tá? Tem que fazer isso em todos, tá? Eu vou fazer aqui e vou acelerar o vídeo pra não ficar muito extenso. Muito bem. Então, eu mudei todo o material aqui das vigas e dos pisos das lajes, tá? Vou mudar o da cobertura também, porque ele vai fazer uma cobertura especial. Uma cobertura de laje genérica, vou colocar essa cobertura de laje genérica aqui, tá? Então, cada uma está no material separado pra que na hora que o Daniel for aplicar o material, ele conseguir aplicar certinho. Ele vai explicar mais sobre isso na aula dele. Agora, ele quer que mude o andar do meio para uma outra cor. Então, eu vou pegar essa parede. Vou pegar uma parede por vez, tá? Pra você entender. Aí, eu vou entrar dentro dela. E na parte do modelo, eu vou colocar uma outra cor, tá? Eu vou colocar um bege areia. Muito bem. Ficou um bege areia aqui. Agora, eu vou selecionar a mesma coisa pra essa parede e pra essa parede aqui. Vou em modelo e pego bege areia. E mudo pra todos. Esse pra esse também. E vou fazer isso em todos, tá? Só vou acelerar o vídeo. Muito bem. Então, eu deixei a unidade do centro em bege areia e as outras em ocre, tá? Então, até o presente momento, as alterações que nós temos que fazer para o Twinmotion são essas. Separar os acabamentos dos materiais para que na hora que eu for aplicar o material Twinmotion no arquivo, ele aplique em cada um dos materiais separadamente e não em um único material só. Se eu tiver todos os materiais de concreto com o mesmo acabamento, quando eu aplicar o material concreto do Twinmotion, ele vai aplicar em todos. Mesmo que eu queira que cada um tenha um tom de concreto diferente. Ok? Ok? Ok?